Nunca faça isso na sua casa, olha só que ideia de doido, um reboco barato feito com argamassa, isso mesmo, nós fizemos aqui há um tempo atrás esse reboco muito fácil, porém muitas pessoas questionaram porque é um reboco feito com argamassa, é um reboco mais fino, porém eu garanto pra vocês que tem uma qualidade enorme. Já vou te explicar mais alguns detalhes, porém quero te pedir um favor, se você não segue o canal aproveita e siga aqui agora, deixa o like também que ajuda muito o nosso conteúdo pra trazer mais dicas como essa. Hoje eu separei alguns comentários que eu quero tirar algumas dúvidas de vocês, e a primeira é essa aqui, nosso amigo Márcio perguntou, pode colocar cola branca? Essa aqui já é uma proteção bem antiga nas paredes, só que eu quero tirar uma dúvida pra vocês, antigamente o pessoal fazia esse tipo de trabalho tipo como se fosse um chapisco, com areia, 3 medidas de areia e uma medida de cimento e colocava sim cola branca. Só que nos dias de hoje nós utilizamos já direto a argamassa, porque as vezes as pessoas não tem condições de fazer um reboco tradicional, de pagar um pedreiro, então recomendamos fazer esse tipo de trabalho pra não deixar mais a parede daquele jeito um tijolo, porque depois começa a apodrecer, levar a umidade pra dentro da casa. Então utilizar uma argamassa AC2 ou AC3 já é garantia de ter uma qualidade na sua parede, então no nosso caso não precisa utilizar cola branca, pode utilizar direto a nossa argamassa, desde que seja argamassa AC2 ou AC3, porque elas contêm polímeros de aderência e flexibilidade, diferente da argamassa AC1. Uma informação importante é colocar a quantidade de água exata que o fabricante recomenda, aqui no nosso caso foi 4,5 litros pra 20 kg de argamassa. Outro comentário que me deixou um pouco preocupado seria esse aqui ó, da Célia, botou assim ó, faria não amigo, vou fazer, sem pedreiro no momento, chamei um pra fazer orçamento e estou esperando até hoje, valeu, gratidão imensa. O que me deixou preocupado é saber que infelizmente hoje em dia tá difícil de ter profissionais aí que queiram fazer serviços né, ainda mais um serviço simples que nem esse aqui, mas uma dica importante aqui é um trabalho fácil, você mesmo pode fazer, é só utilizar argamassa, misturar, depois colocar um corante da sua preferência. Aqui nós escolhemos a cor amarela e ficou muito bonito conforme vocês viram no começo. Uma coisa que muita gente ficou na dúvida é fazer a mistura aqui da nossa argamassa, eu utilizei aqui essa ferramenta porque eu já tenho pessoal, então adianta muito o nosso trabalho, olha só como fica a textura dela. Só que você pode fazer isso aqui também na colher ou utilizar um cabo de vassoura, como eu fazia antigamente na época eu era garoto com meu pai, a gente não tinha condições de comprar uma ferramenta dessa, então fazia essa mistura com cabo de vassoura, adianta muito. O importante é ficar bem misturado, não precisa ter pressa pra fazer esse tipo de serviço porque é uma coisa muito fácil de se fazer. Agora outro comentário que me chamou bastante atenção foi esse aqui, o do Silva. Deveria existir um incentivo por parte das prefeituras para isso, toda a comunidade ficaria linda e colorida, isso melhora o bem estar do lugar. Realmente, quando nós estamos na pista, eu consigo observar algumas cidades que as casas lá de fora só tem tijolo, só tijolo todo lado e o tijolo é um problema incrível. Olha só essa parede como ela está no tijolo, apodre, apodrecendo aqui a parte de fora, levando umidade para a parte de dentro. Então isso aqui é uma coisa muito prejudicial, tanto para a saúde da pessoa que está morando ali, quanto também para a visão das pessoas que estão lá de fora. Então é bem importante que se realmente tivesse algo para ajudar as pessoas a entenderem que um simples acabamentozinho com argamassa, nem um argamassa, porque a C12 hoje em dia está custando 25 reais, 30 reais e você consegue fazer até 4 metros quadrados. Então sim, seria um bom incentivo, por isso nós estamos aqui no nosso canal trazendo, compartilhando essas dicas, compartilhando algumas opções que tragam economia também na hora de fazer, porque às vezes nem todo mundo tem condições de pagar um pedreiro para fazer um reboco ou até mesmo a própria pessoa fazer um reboco acaba sendo muito caro. Então uma argamassa essa aqui a pessoa consegue fazer tranquilamente com bastante economia. Enquanto aplico a primeira demão aqui com a própria colher na parede, quero mostrar para vocês outro comentário de outro seguidor. Podem notar que bastante mulheres estão interessadas nessas dicas de construções alternativas, ou pequenos reparos e improvisos de construção doméstica e outros, às vezes pela simples falta de conhecimento ou planejamento financeiro, não nos damos conta do qual prático é. Vídeos assim nos ajudam muito a nós mesmas corremos atrás, acreditar e fazemos sozinhas coisas em nossos lares, com ótimo custo-benefício e utilidade. Uma coisa que eu observei em outros comentários, são várias mulheres realmente que estão regaçando as mangas e fazendo aí elas mesmas a própria decoração na parede. Até porque é uma facilidade, né pessoal? É só utilizar aqui uma colher, aplicar a argamassa na parede com a própria colher e depois pode aplicar a segunda demão com o próprio rolinho cabrinho de diante, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Se você quiser também pode utilizar uma desempenadeira, que eu acho que é ainda mais rápido, tá? Colocar a argamassa na desempenadeira e depois vir espalhando ela. Uma coisa que é bem importante, você não precisa deixar ela tão grossa, mas também não deixa uma argamassa tão fina. Ela tem que ficar pelo menos com 5mm aqui na parede para ter uma boa camada de proteção e também não gastar muito, né? Ela tem que render pelo menos 4m². Eu acredito também que quem quiser fazer, pessoal, é um trabalho muito fácil, não exige muito esforço físico, então se você precisa fazer esse trabalho na sua casa, faça, porque eu tenho certeza que vai ficar bom e vai proteger a sua parede. E se liga só no macete da segunda etapa aqui. Vamos aplicar a segunda camada, a segunda demão aqui da nossa argamassa. Separei um rolo cabelinho de anjo, só no material de construção e comprar, né? O rolo cabelinho de anjo. E aplicar o restante da argamassa na parede, que é a segunda demão. Ela vai proteger aqui e vai deixar também nessa textura. É uma forma natural também você adiantar o seu trabalho. Isso aqui é um trabalho que a primeira demão você aplica, espera aí pelo menos 30 minutos, né? Uma hora até ela secar um pouquinho. E depois você aplica a segunda demão com rolo em cabelinho de anjo. Aqui como eu fiz apenas um saco de argamassa, então eu separei aqui esse espaço para poder mostrar para vocês como é simples fazer. Mas se você for fazer um espaço grande na sua casa, um muro, né? A sua parede externa. Então você pode ir aplicando, aplicando depois a primeira demão e depois só você vir no início, né? Já aplicando com rolo em cabelinho de anjo. Então vai dar tempo de secar. Acredito aí que um dia você consiga fazer aí 40, 50 metros quadrados tranquilo. Olha só que interessante o próximo comentário que eu separei da Ivanete. Fiz isso em minha casa 15 anos atrás. Fui eu que comprei o rolinho na casa de material de construção e pedi para o pedreiro fazer na minha casa. Pintei cada cômodo da minha casa de uma cor. Na época era moda. Mistura massa corrida com pigmento chamado xadrez. Até hoje não sei como eu tive essa ideia. Só sei que ficou um arraso. Realmente eu tenho que confessar que é uma ideia já antiga, tá? Não é uma coisa nova. O pessoal já utiliza isso aqui já há um bom tempo. Tanto argamassa, como eu falei com vocês um pouquinho também no começo, né? Utiliza também um chapisco com pigmento e cola branca. Então é uma coisa já antiga já. O pessoal utiliza. Também dá para fazer com a massa acrílica. Fica muito bom. Já fiz já outros testes, outros vídeos para vocês aqui no canal. Então se você quiser também, aproveita e já segue nosso canal. Porque toda semana eu trago dicas aqui para vocês, né? Passo a passo. Outros vídeos, outras ideias de construção para a sua casa. De resolver problemas para a sua casa. Então é só acompanhar nosso perfil aqui. Eu tenho certeza que você vai gostar. E como eu já estou finalizando, aproveita e deixe nos comentários também qual nota você daria aqui para essa ideia. E se você teria coragem de fazer na sua casa também, qual cor você escolheria? Aqui nós escolhemos o amarelo. Só que também existem outras cores, né? Já mostrei para vocês uma cor verde, marrom. Ficou muito bacana. O preto também fica muito bacana. O branco também fica muito bonito. Mas deixe aqui nos comentários qual cor você teria coragem de fazer na sua casa. E qual nota também daria para a nossa ideia. Uma coisa que eu acho muito interessante nesse trabalho é que você não tem muito gasto. E se liga só. Você não gasta aí com areia, nem cimento, né? Apenas com argamassa. Você também não gasta com pedreiro. Você mesmo pode sair fazendo na sua casa. E outra coisa é que você não gasta com tinta, pessoal. Isso mesmo. Porque aqui nós utilizamos o corante. Ele já pigmentou a nossa massa. Claro que nós utilizamos argamassa branca. Então fica muito melhor o efeito. Uma argamassa comum também vai ficar bem legal. Só vai ficar um pouquinho mais escuro. Mas fica muito bonito. Então é uma coisa que eu acho também legal. Que são duas garantias, né? De você ter uma proteção da sua parede com qualidade. Porque a argamassa já veio já mostrando isso há um bom tempo para a gente. Que dá para ser utilizada como proteção na parede também. E também você consegue economizar na tinta, no reboco, na mão de obra. Muito bom. Então é isso aí. Finalizamos o nosso trabalho aqui. Ficou muito lindo e muito bom. Aproveita aqui nos comentários, né? Se você tem alguma dúvida. E qual a sua opinião sobre esse trabalho aqui. E tudo que nós falamos nesse vídeo. Teria coragem de fazer uma proteção dessa para acabar. E com o tijolo podre na sua casa também. Deixe nos comentários aí qual a sua opinião. Se você gostou do nosso trabalho. Não se esquece também de acompanhar o nosso perfil aqui. Compartilhe essa dica com um amigo. Tenho certeza que essa ideia pode ajudar muita gente. Não se esquece também. Se inscreve no nosso canal. Para você receber toda semana dicas importantes. Que eu trago aqui para nossas construções. Que ajudam muita gente no dia a dia. Valeu? Ah, e se você tem problema de umidade na sua parede. Quero te aconselhar você entrar no nosso perfil. Porque logo de primeira tem lá um vídeo. Onde eu ensino como você eliminar a umidade no rodapé da sua parede também. Valeu? Forte abraço. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho